Música Ao encontrar com a mancha de óleo, eles vão ficar presos e não vão vencer essa etapa da vida deles. Então o primeiro impacto é esse, é físico. Existem outros complicantes que são as intoxicações, inalações, mas o primeiro impacto e que nesse momento a gente está tentando evitar é esse físico, essa barreira física que impede os filhotes de chegarem ao mar. Música Cerca de 10 filhotes ao longo aqui da Bahia, que foram afetados pela mancha de óleo. Então dentro do número de filhotes nascidos, esse é um número pequeno. Mas a gente está monitorando isso para acompanhar e ir ajustando o manejo adequadamente. Música 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 Música